Sim, há uma convenção da Unesco de 2003, que é uma convenção muito importante, que é um patrimônio cultural intangível, com a história, a herência, a grande, a costumbre, a arqueologia, a topografia, coisas que têm a identidade. Então, há uma convenção de 2003. Há durado 10 anos para a Holanda ratificar a convenção. Ela se lhe é no meio de 2012. Agora que nós estamos comemorando, celebrando, é feito com a Holanda ratificar a convenção em 2012. Então, em 2012 está dois anos, e depois de 2010, você dá conta para nós também. Toda a convenção, o que você vai fazer, é o tipo de coisa que a Holanda será, automaticamente dá conta para a Islândia. Então, nós temos uma maneira para envolver a Islândia. Então, a convenção de patrimônio cultural intangível aqui, é a única convenção que o Bonheiro vai dizer, ei, Bonheiro! Então, nós sentamos a mesa também como Bonheiro, porque a nossa cultura está bem diante. Não sei o que eu vou explicar a vocês, que normalmente é o que é a Holanda, mas é que o Bonheiro está diretamente reconhecendo a convenção aqui. Correto! Então, uma coisa importante também é que a Unesco Internacional acredita também em Cuba, para todos os direitos e reconhecimentos internacionais, quando nós reconhecemos a trabalho com a vida assim, outro ano está 25 anos, quando nós celebramos em Cuba também, trabalhando depois, é que a coisa tem mais e mais valor, mas, sim, 10 anos que nós estamos trabalhando, é junto com a Holanda, para implementação da convenção aqui na Ana, e Bonheiro, por terribas um mês, Bonheiros, Antestasios e Saba, está junto com outro Islândia. E outra convenção que tem, por exemplo, é a convenção de ano 72 de Herencia, é que o mundo é o povo, é que, por exemplo, o Willem-Stadt ou o Willem-Stadt, é que tem outra maneira que está encada em outro, a Holanda tem uma parte para nós, é que o mundo é que nós sentamos na mesa direita, é que a convenção de patrimônio é intangível, sim. Então, essa é a cidade interessante, então, o grupo de trabalho com a parte de Je, o grupo de trabalho da Unesco, está em mandato de governo, para nós estarmos envolvidos, tudo isso tem de ver com a Unesco, para nós começarmos a ter a riba e implementação, desde o ano passado, é a convenção aqui, é o grupo de trabalho com a parte de Je. Mas tem uma convenção de diversidade, também, com a conta, para que nada. Então, eu comecei a mirar, agora, que projetos, que estão com a Holanda, vêm com a escola, também vêm com o borgas, com a educação com qualidade, com a cultura e a educação, que estão de ver com artistas, que estão de ver com a arte e a cultura. Então, isso é uma parte de diversidade, mas também é uma parte de governança. Então, governança é uma parte de como governar, como dirigir algo, segundo a regla. Então, isso é um código, um cultural código, que está a Holanda, mas também, bem, com o acertador, o Unesco Internacional, é um código cultural. Mas, aqui, tem o código de governança, que, por exemplo, o governo, se mantém, isso é uma regla de uma conta, governar, porque, assim, a gente tem, isso também, tem esse aí, na conta, para como trabalhar, com a cultura, e organização cultural também. com o meio.